E aí meus amores, tudo bem? Meus amores, hoje nós vamos fazer um tempero caseiro, tá? Pra gente aproveitar aqueles temperinhos de feira, tá bom? E assim eles preservam mais, tá meus amores? Então, ó, aqui tem três molhinhos de cebolinha, três molho de salsinha, três colheres de sal, três cebola, três cabeça de alho, mais ou menos um litro de óleo, vamos? Agora eu coloco o óleo, primeiro o óleo, porque é líquido, né? Aí eu vou colocando aos poucos, se precisar eu coloco mais. Aí eu vou colocar a cebola. Ui! Vou colocar a pão. Vou colocar a cebola. Aqui eu vou colocando tudo aos poucos, tá? Pra... Pra ele bater, pra não ficar muito pesado. Vou colocar um pouco de cebola. Agora eu vou colocando a salsinha. Vou botar o sal. Vou colocar um pouco do alho. Se não, deve bater tudo de uma vez, depois eu vou bater o restante. Aí, agora a gente vai bater. Bom, meus amores, ficou assim, olha. Agora a gente vai colocar nesse vidro esterilizado e ele dura mais ou menos um mês na geladeira. Tá bom? Então, meus amores, esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês dão like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. E o beijinho de hoje vai... Beijo, meus amores. Fica com Deus. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.